E aí, galera, como vocês estão? Eu sou o Vinícius e hoje, gente, vamos reagir ao último som do Marquim, tá ligado? Gengenha Chinazugawa, que meio dizendo aiba, mira do caçador. Mano, sem mais delongas, deixa eu colocar meu fone aqui, eu vou colocar pra vocês logo. Se inscreve no canal, eu tava meio sumido esse dia, e vambora com o TudoPlay. Se é Marquim é bom, se é Marquim é bom, vambora. Minha mãe trabalhava demais, nunca havia dormir na beira, tão fraca, mas capaz, pelos filhos tudo faria. Diferente do que o pai, era violento com todo mundo, ela sempre nos defendia daquele porco imuno. Oi, ele é agressivo? Ah, vai matar a mãe dela. Oi, irmão. Oi. Oi, ele é agressivo? Entrando no ordem dos caçadores. Matando os demônios pelas dores. Não posso respirar, como irei lutar. Mas você não pode respirar. Preciso então recitar, ou da ajuda a concentrar. Cuidado com a noite, ela traz criaturas. Assim, eu sei que muda, é de forma tão bruta. Responde, indo, sinto o que tá vindo. Descima calmo, não combina, rouca. Concentra e respira. Minha senhora. Nossa. Kato Minha senhora. Mulek Tá na mira do caçador, seu olho virou minha caça e seu cabelo é minha caça E ele tá demorado a mim, e assim o mano, seu bolo é para mim A futebol vai parar, vou te pegar, pônei pra comer, pega chinas e kawá Como o cara fala esse nome, Trão? Tanjiro, eu não sou teu amigo, então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros, um tiro, se trata de um superior Agora a cabeça voltou, alegada do caçador, a mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar, porque se eu não tô morrendo Ou talvez seja porque, de sangue eu tô cedendo Então escuta o que eu vou, vou trazer sua derrota Eu não respiro a ser nós, tem uma parada no Eu enxergo carne, Johnny, me torno mais forte da guerra Assim eu vou me esconder, deixa a lua brilhar pra mim Que monte virei, agora te caçarei Foi, é capitado de vez Ah, quanto tempo, meu irmão Sai, eu tô aqui, para de ver, de perão Naquele dia eu te juro, disse eu sei Moleque, você nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso que eu quero falar Eu como um gale, Johnny, pra conseguir ter poder Acho que nessa hora eu posso ajudar você Põe, peraí, dessa forma forte você Moleque, peraí, você disse que você faz o quê? E se eu te pego fazendo isso, eu mesmo que vou te matar E certifico que nunca mais voltará a lutar Olha, isso de meu irmão Pois afinal de contas, tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para, 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 para o final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio à luta eu me vejo parte do meio E é se isso chegar Na minha outra parte querendo se arrastar E como eu fui tão tolo por mim que servem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho eu acabei de puxar Os ossos pararam ao superior Despertaram no deck chute O de frente é como se bota Com esse guionário Mão passada e o vento Tralmas que me desconcentram Quem quer se concentrar dessa vez? Eu não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro, não Atiro feito louco Nem vou com o tempo agora Pode ser amoroso Faz demônio cair na bola, então Destrava o ataque na mira do caçador Demônio virou minha casa, então Tem que ser demônio Tem que ser demônio Lá no seu bônio e fora a mira Ha, 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 ha Vou te pegar Tem um bônio pra comer Venha, chinas e gauá Carai, que foda Perdão Por ter sido um peso morto Também Queria Te protejo, irmão Cuida do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver Eu morrer Senti que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Muito bom Obrigado, irmão Que foda, irmão Você é louco Mano, esse Irlan faz todas as legendas Você é muito foda, Irlan Mano Opa, cortei meu áudio É muito bom, cara Sensacional, mano Esse música tá incrível O Marquinhos, como sempre Trapolando tudo Como sempre Mano, acho que vai ter uma marca do meu canal Que todo Todo final de vídeo Eu consigo fazer A câmera desfocada A minha cara É inacreditável Que todo final de Eu não deixo Eu deixo esses negócios na edição Pra vocês verem Porque, meu Deus Consegui de volta Mas, enfim, mano Muito obrigado Quem ficou até aqui Se inscreve no canal Vai ter vídeo Gente, eu vou trazer o Destino Parte 2 Desculpa a demora Vocês estão me mandando mensagem Até no meu Instagram Me xingando Por eu não ter feito ainda essa parte Mano, eu vou trazer Fiquem tranquilos Mas, enfim, gente Muito obrigado Quem ficou até aqui Até a próxima E tchau Tchau